E eu já estou colocando ali, inclusive, alguns produtos para testar na casa, porque eu tirei o madrugado, por volta da uma hora da manhã, para tirar esse cabo, aqui no carro, aqui nesse estacionamento, fica aberto, deram uma vez, e aí quebraram o vento e carregaram muita coisa, pegaram um bom barco de estômago, obviamente, pegar a gente, esse cabo, que ele me desligar, ele ficar roubado, né, ele vai fazer o seu próprio carro para estragar, tá fazendo coisa, e aí eles levaram muita coisa, mais um vídeo aqui, olha como esse canário está derrubando o pé, a pena, chega a estar grosso e não para de cantar, ó, chega a estar as penas tudo soltando e não para de cantar, vou mostrar o porquê que esses canários meus não param de cantar mesmo na troca de pena, é simples, é só, olha, soltando pena e não para de cantar, é só colocar as vitaminas certo, não deixar faltar vitamina, para ele, ó, está amarelinha a água, a água é a vitamina que eu coloquei, não deixa faltar vitamina, que mesmo ele soltando pena, eles não param de cantar, ó, aqui lá até que o rabinho dele está até soltando, e mesmo assim, continua cantando, esse aqui, ó, as penas estão caindo, ele não para de cantar, ó, só para vocês verem a diferença de tratar o bichinho com carinho e com a vitamina certa, ó.